Se ele ta filmando, você pega um negocinho. Não, não vai saber. Você quer receber de rola? Olha o braço, olha o braço. Vixe, mas não vai ver o braço. Ele não vai ver o braço. Não vai ver, o braço. Não vai ver. Ah, a boicinha. Oh, oh, meu carro. Ah, a boicinha. Já ta ligada não é, mamãe. Como é? Eu já disse que ta sem jeito. Quando a gente revela, ela não ta mais viva. Aí vai ter que aturar mesmo. Tem que aceitar. Pegar assim, rachar. Não pode ficar inteira. Deixa pegar, passando aqui. Beleza. Foi a hora que achou grato. A última? A última? Tu não disse que é a última? Eu não entendo. Eu não entendo. Mas era umas mil com recomendação. Porque não tua mãe nem mãe nem teu pai comia. Ah, mas ela é assim. Ela não come nada de futuro ver não. Vem aqui, Wesley. Ele passa, a gente filmando, ele passando, não sei. Caramba, tira a câmera da frente, Wesley. Ei, ei, sim, deixou a carne dele, viu? Cadê? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Filma esse aqui, 100%. Que... Não. Olha, amor, fica aí, amor. Trai, amor. Ei. Mamãe, você vai querer mais alguma coisa ali, amor? Vamos lá tomar água, foi? O que, querido? Ele chegou, seu pai, o Jair? Você tem que cheirar todo dia. É, todo dia, toda hora. O que? Vale, meu Deus! Está lendo, xelão? Ele tem que cheirar todo dia agora. Vale, querido? Mulher! Pra ser, comércio. É, essa foi boa mesmo. Tem que cheirar todo dia agora. Vou comer macarrão. Não, 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 não. Vamos comer. Eu tô comércio. De novo, hein? Aliás, só quem está comendo é isso. Não tem que ficar mais comendo nada. Não, não. Eu não tô comendo macarrão. Só um pouquinho. Porque ela vai ir na mole, né? Bem mole, bem quentinha. Não, pra tirar minha roupa, porque eu me não suamo. E nem suar. Olha, olha, deixa eu tirar, não. Não é, não. Deixa eu... Manda aí pra que vai sair, não. É, sim. Aqui. Não vai amassar, não? Vou, eu vou amassar. Tô morrendo de fome, porque tem que estar filmando aqui. Tá bom, já. Vou aqui em casa. Deixa eu colocar água, aí ele amassar. Aí, volta a mão, né? Tem uma amassar, não? É. Não vai amassar? Tem uma amassar. Comente de vir lá em São Paulo. É, mano? É, sim. Deixa aí. É, sim. Senta aí pra mim. Foi lá em São Paulo, pai. Deu um cheiro? Um abraço? Vai, pai. Aí. Tem que cheirar, pai. Cheiro? Ah, Mari, não tá... Diga ela, manda ela chegar lá no senhor. Ei. Pronto, aí você... Guarda só esses minutos agora. Não, leva pra vida. Não, deixa pra mim que eu não comida não, viu? Não, deixa pra mim que eu não comida não, viu? Não.